1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2. Isso, 2, 2, 3. Mas quem prefira? E Bicicleta ele vinha Foi comprar bicicleta para mulher Menina Já sou Frio Com Com Pré Com Conceitos Coi 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 Coiça Coisa Olha bem Ri Ru Obrigado Quês Quês Quir Quir No Onde é que você está? Mais Mais Mes Em Em Não, me É me Me Sinto Sinto Satisfecho Espaço